Já daqui acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br Tá gravando agora o vídeo de 7 banjos A pronta entrega, que hoje é dia 16 do 3 São banjos caixa de 8, 10 e 9, beleza? Sério que o primeiro banjo aqui Banjo azul, caixa de 10, a pronta entrega Beleza, tem as fotos dele que já mandei Vou tá gravando pra você, vamos Se liga no som aí, rapaziada Banjo bem macio de você tocar, hein? Só escolher, próximo banjo, se liga aí Próximo banjão aqui, esse é o banjo de acrílico Caixa de 9, mas eu vou ter outro modelinho também Desse aqui, caixa de 10, a pronta entrega Pra você, que esse aqui já é do Kleber Beleza, Kleber comprou o banjão lá do Rio de Janeiro Segue o vídeo desse banjo aqui Mas tem o de 10, a pronta entrega Som alto também, macio Vamos para o próximo banjo aí, beleza? Se liga aí, rapaziada Próximo banjão, banjo laranja Caixa de 10 também, a pronta entrega Pra você aí Se liga no som desse banjão também Que você pode tá comprando até 12 vezes no cartão Vamos para o próximo vídeo aí, beleza? Próximo banjo Beleza, beleza, rapaziada Esse aqui é o banjo camaleão aí Que muda de cor Beleza, pra você aí A pronta entrega também aí, ó Se liga no som desse banjão aqui Muito bom, hein? Beleza, se liga aí Próximo banjo Esse banjão, caixa de 9 também A pronta entrega pra você Rapaziada, se liga no som aí Próximo banjão Se liga aí Mais um banjão Banjão marfim aqui A pronta entrega pra você Caixa de 8 Esse banjão Segue o vídeo Vamos que vamos Beleza, beleza Último banjão agora Se liga aí Último banjão agora A pronta entrega Banjo pau ferro aqui A pronta entrega pra vocês aí Vamos que vamos Tá travando um pouquinho o vídeo Mas vamos que vamos Beleza, beleza, rapaziada Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau